Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca. Antes de mais, peço-vos deixem o vosso like, subscrevam, comentem, se ajuda imenso o canal. Hoje estou em São Jacinto novamente, semana passada estive por cá, foi um dia muito, muito, muito atípico. A maior parte das pessoas não tiraram muita coisa e houve mesmo muita gente agradar e apesar de eu ter tido algumas ações, só tive 3 capturas efetivas. Hoje, apesar da chuva, tentei vir novamente até aqui. Aliás, não sabia se vinha porque até à noite estava com uma dor de cabeça enorme e então não combinei com ninguém. Mas acordei melhor, às 4 da manhã, como é que se pode acordar melhor às 4 da manhã e a chover? E então resolvi fazer a minha tentativa. Vamos ver como é que nos corre, ok? Vamos a isso! Vamos ver como é que nos conhecemos. Vamos ver como é que nos conhecemos. Este é um peixe, eu mudei o gigo. Uh, este é um bonito peixe, uma linda savelha, acho eu. Mudei o gigo porque, num dos últimos lançamentos, o gigo ficou na boca de um peixe qualquer, não sei o que é que era, mas era algo com dentes. Ando cá, porra, que savelha! Jesus! Olhem bem para o tamanhão disto! Isto merece uma foto, ou? E então resolvi meter algo maior e ainda bem que o fiz, porque olhem bem! Que bicho! Que coisa linda, não? Mesmo grande! Vai lá vá, vai nadar! Aqui está mais um! Mais um peixinho! Não sei bem o que é que é, mas quero que seja mais um e é bem-vindo! Mais uma linda savelha! Ficou no assist, boa! Assim não dá muito trabalho! E... e vai ela! Que velocidade! Bem pessoal, já tive que meter o filtro da minha câmera, porque o sol levantou, e como o sol levantou também já começaram a aparecer mais pescadores! Acho que o sol não se querer a molhar! Ok das maneiras, já se viram alguns peixes, a coisa não está a correr mal de todo! Agora, já há algum tempo que não tiro nenhum ou tenho nenhum ataque! Mais um peixe! Ah! Fugiu! Viram bem tamanhão daquilo! Quando usamos no 도ço! Tchau! E aí E aí É E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Estava aí pelas costas Falhou o ataque, eu sentia Agora vamos tentar não me espetar Ok E vai ela Olhem bem aqui a quantidade de petinga É impressionante, uma autêntica nuvem Com sorte, por baixo dela E existem uns predadores Olhem bem Vocês alguma vez viram tanta petinga junta? Bem rapaziada, então e o que é que eu estou a fazer? Estou a pescar com o Slim Jig É o novo Jig da Savage Gear Já usei o ano passado Por este mês Mas é novo, é novidade Neste momento está nas lojas E porque é o Slim Jig É um Jig com um perfil muito esguio Que me permite cortar a água bastante facilmente Para zonas de estuário onde há uma grande corrente Como vocês podem estar a ver pelos barcos É excelente Porquê? Porque não vamos ficar com o nosso fio embaralhado No fio dos nossos colegas Para ajudar a isso Estou com um fio 0.08 Em relação à cana em carreto Eu meto tudo na descrição Vou meter tudo Mas porquê que estou com 0.08? Bem Em primeiro lugar porque A cana permite-me trabalhar o peixe sem qualquer problema Eu não vou perder um peixe por ser 0.08 Nunca estive perto disso Eu há bocadinho fiquei sem um Jig Mas foi porque o peixe em causa Ficou Cortou O que é que é isto? Teve o ataque muito longe Vamos apalhar E como teve o ataque E como cortou Então foi por causa disso Nem sequer foi no multi Foi no flúor Vamos lá devolver Ok, vai Veio ela Mais uma Agora como eu estava a dizer Antes de ser interrompido O 0.08 permite-me também cortar a corrente Muito mais facilmente A corrente e o vento Desta maneira eu estou a conseguir trabalhar Com apenas 10 gramas Numa zona de estuário Com uma corrente Altíssima A maré não está Nem de perto Tem de longe parada Como podem ver pelos barcos E Apesar disso Estou a conseguir trabalhar Sem problema nenhum Como vocês viram Pela última sevelha A minha amostra Isso não seria possível Se nós estivéssemos com um fio mais grosso Não era possível Acreditem A resistência da água E Do vento Ia fazer com que a nossa amostra Não estivesse a trabalhar Como deve ser Apesar do vento Apesar da corrente Eu estou a conseguir sentir Sempre, sempre, sempre A minha amostra E isso permite-me Fazer muito mais capturas Obviamente Ora, aí vem mais um Não está a lutar Deu umas cabeçadas no início Mas agora não está a lutar Não sei o que é que isto será Agora já está Mais uma Como eu lhes disse Estou com o Slim Jig Por acaso hoje estou na cor azul Não é a minha cor preferida Mas Como vocês viram Estava cheio de petinga Cheio de sardinha E então obviamente Nós temos que Jogar Consoante o peixe-pasto Se o peixe-pasto É sardinha Nós pescamos com o que? Obviamente Com uma sardinha Não é? Bem pessoal São apenas Talvez umas 10h30 Mas A maré já está Muito cheia O peixe não está ativo Eu se calhar vou aproveitar Eu vou para casa Trabalhar um pouco Almoçar Quem sabe na parte da tarde Consegui ter tempo Para editar mais um vídeo Já devem ter reparado Que eu tenho estado A editar cada vez Com mais regularidade Quero ver se continuo A lançar vídeos assim Com esta regularidade Pelo menos 2 a 3 por semana O ideal era 3 O problema Nem é a matéria Para fazer os vídeos O problema mesmo É que a edição do vídeo Para não ficar Muito mal E ainda a tradução Tanto para inglês Como para espanhol Com só muito Muito tempo Mas Com um bocado de empenho Tudo se consegue Não é? Se não se dormir 6 horas Darmo 5 Até à próxima